E olha, em Presidente Prudente, hoje é o primeiro dia de operação oficial da empresa Companitur. Ela foi a ganhadora da licitação do transporte público da cidade. Novo sistema é o Prudente Urbano. Repórter Rubens Nakato está lá na região central da cidade e ao vivo tem as informações pra gente. Prefeitura barrou, inclusive, né Nakato, a diferença de preços pra quem pagaria em dinheiro ou que pagaria em cartão. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos, com certeza. Barrou sim, viu? A prefeitura emitiu um comunicado informando e notificando a empresa, inclusive, que não estava autorizado aí fazer essa alteração, essa diferenciação de preços aos usuários. Explicou que mesmo estando previsto isso aí no edital, só é possível fazer isso por meio de um decreto. Até agora não teve decreto nenhum, né? Por enquanto o preço então se mantém a R$ 3,50, tanto pra quem compra em dinheiro quanto pra quem tem o cartão de passe. A empresa vencedora da licitação foi a Companitur, né? Como você disse, Casa Grande botou fim aí, né? A uma novela de prorrogações que vem desde lá de 2013. Inclusive, venceu a licitação pelo menos o preço da passagem de R$ 3,50. As duas empresas que operavam aqui em Presidente Prudente, a TCPP e a Prudente Express, dão lugar, portanto, a Prudente Urbano. Elas operaram aqui na cidade há mais de 20 anos. E o novo contrato por 10 anos equivale a R$ 422 milhões. Entre as propostas aí, né, de melhorias, inclusive do edital de licitação, estão, além dos novos ônibus, a nova frota deve ter 103 veículos, conforme informou a empresa, assim, quando estiver a frota completa. E dentro dos ônibus ficaram prometidos aí Wi-Fi pra população que usa os ônibus, também sistema de GPS, uma biometria facial, além de monitoramento por câmeras. Hoje de manhã já conversei com muitos usuários, muitas reclamações, viu, Casa Grande? A gente vai constatar daqui a pouquinho ainda nessa edição que a gente vai pegar, vai embarcar num ônibus aqui pra mostrar como é que tá a realidade pra quem utiliza o transporte coletivo na cidade, Casa Grande. Me diz uma coisa, Anacato, como é que tá aí na região central? Todos os ônibus já estão com a comunicação visual amarela e preto? Ou ainda tem ônibus com a pintura da TCPP e da Prudente Express rolando por aí? Acho que a gente tem a comunicação com o Rubens da Carta. Pois não, Anacato, pode falar, restabelecemos. Não são todos os ônibus, não. Não são todos os ônibus, a gente constatou aqui que a grande maioria ainda são os ônibus antigos da TCPP e também da Prudente Express. A gente viu alguns ônibus apenas com a nova, né, plotagem ali, o amarelo e o Prudente Urbano em preto. Isso a gente vai conferir daqui a pouco também. Volto com você. Combinado, então, Anacato, vai ficar aí no ponto da região central, vai embarcar em um desses supostos novos ônibus, né, são ônibus seminovos, alguns que vieram aí de outros estados brasileiros e outros que já eram das empresas e passaram pela pintura. Grosso modo, gente, é uma nova, velha empresa. Pouquíssima coisa vai mudar a partir de hoje e o Anacato vai mostrar pra gente na prática isso. Obrigado, Anacato, pela participação e até já, viu? Obrigado, Anacato, pela participação e até já, viu?